Olá, na nossa dica de produtos de hoje nós vamos falar sobre canetinhas e também sobre alguns pães de prato. A gente trouxe aqui porque as pessoas geralmente vem aqui na selva e procuram sempre as canetas para tecido, geralmente para marcar tecido ou marcar alguma roupa, principalmente escolar, as mães têm essa preocupação e as escolas às vezes até pedem para as pessoas estarem comprando também essa canetinha para você estar marcando o uniforme da criança e tal. Nós temos algumas canetas aqui que elas escrevem em tecidos de algodão e tem uma específica, por exemplo, essa daqui, que ela serve para tecido sintético. E qual a função dessa caneta? Porque quando você pega uma caneta, nós temos aqui as canetinhas que são para tecido, só que quando você pega uma canetinha que é para tecidos de algodão e você escreve no sintético, ela expande, ela espalha e quando você compra uma caneta específica, você não vai ter esse tipo de problema. Então, a Clex, por exemplo, ela se preocupou em criar essa caneta que ela é somente para tecido sintético. Então, principalmente para cetim, para tecidos que são de poliéster, então você compra essa caneta aqui, que ela é um marcador para tecido que é sintético. No momento, a gente tem disponível somente preta. E as outras canetas, a gente tem várias cores aqui na loja, né? Nós temos esse mostruário aqui, como vocês estão vendo, uma variedade imensa de canetas. Essa caneta, por exemplo, a pontinha dela, ela tem uma ponta, né? Aqui mais fina, que você consegue escrever o nome, né? Tranquilamente. E também, no artesanato, a gente vende muito para acabamento. Às vezes a pessoa pinta, por exemplo, e quer fazer um risco ou um galho, alguma coisa assim, algum acabamento final. Então, essas canetas, elas são essenciais para esse tipo de trabalho. Para quem faz aplique, por exemplo, também, às vezes quer finalizar de alguma forma diferente. Então, você usa a canetinha que facilita, em vez de você estar usando a linha, por exemplo, você pode estar usando a caneta própria para tecido também. Então, essa aqui, nós temos essa variedade aqui de cores e ela tem uma ponta só. E agora, eu vou estar mostrando para vocês as outras canetinhas que a gente tem aqui. Temos essa daqui, que ela é permanente, que ela serve para biscuit, para tela, para tecido. E ela tem duas pontas. Um lado, ela vem a ponta mais grossa, essa pontinha aqui. E do outro lado, ela vem a ponta mais fininha. Então, assim, para pequenos detalhes, por exemplo, principalmente no biscuit, ela é excelente, né? Em vez de você trabalhar com pincel, você trabalha com a canetinha. Então, dá um acabamento perfeito. Muito bom. E para tecido também, quando você faz pintura, né? Ela também você pode ser usada. E essa nós temos disponível na cor azul, marrom, vermelha e a preta, né? Que é o básico, né? Que a gente sempre vende muito. E aqui nós temos as canetinhas, né? Essa canetinha tem feito um sucesso aqui na Selga. A gente tem vendido bastante. E ela é muito interessante porque ela também, ela vem duas pontas. Uma ponta mais grossa, como eu mostrei a permanente. Essa aqui, ela é um pouco mais grossa. Então, a gente vai fazer uma demonstração aqui para vocês verem como que ela é. Olha o risco dela, ó. Para vocês verem. Então, assim, a pessoa, por exemplo, se ela quiser pintar, então, essa aqui facilita, né? O trabalho. E do outro lado, a ponta fininha, para você fazer, de repente, o contorno, né? Que você precisa de uma coisa, assim, com mais detalhe, né? Com mais delicadeza. Então, você usa essa ponta mais fina. Outra coisa interessante nessa caneta são os detalhes, ó. Para você fazer, por exemplo, acabamento, né? Para fazer contorno. Então, essa ponta fina aqui, ela é muito usada. E a ponta mais grossa, para você fazer o preenchimento. Então, é muito mais rápido. E para facilitar esse trabalho, a gente trouxe também, né? Os panos de prato, né? Como eu já demonstrei para vocês. Esses panos de prato aqui, eles já vêm riscado. Isso tudo, né? Na hora que você está fazendo o artesanato, te facilita. Em vez de você comprar o carbono, está riscando, você já vem aqui na selva, já compra o pano já riscado. Então, isso facilita na hora de você pintar. Tanto com tinta, né? E pincel, né? Para as pessoas que fazem pintura. Ou quanto também para as pessoas que fazem bordados. Tem algumas pessoas que compram esse pano de prato e fazem os bordados em cima também. Então, mistura, né? As técnicas e dá um pano de prato maravilhoso. Ou também pode aplicar com tecido, né? Então, de acordo com a criatividade, né? De cada um. Então, assim, essa preocupação, né? De estar trazendo a novidade é o que a gente tem feito aqui na selva, né? De facilitar o trabalho do artesão, né? As pessoas que gostam de artesanato, geralmente gostam de novidades. E a gente tem que se preocupar em trazer isso para vocês. E essas canetinhas têm feito o maior sucesso, né? A variedade de cores, como vocês estão vendo aqui, ela é muito grande. E o interessante dela, né? Essas duas em uma. Isso é muito legal também. E temos uma caneta que é para tecido escuro, né? Que é a branca, que é muito interessante, né? Às vezes você quer marcar um tecido branco, tem essa aqui que é a caneta branca. E temos o apagador, né? Essa aqui apaga quando você lava. Você escreve, faz alguma marcação, né? Depois, quando você lava, ela apaga. Isso é muito interessante, né? Para quem faz artesanato. Às vezes você quer marcar, fazer alguma marcação em algum momento, né? Tanto no bordado, quanto no aplique. Ou às vezes até na pintura. Então essa foi a nossa dica de produto de hoje, né? As canetinhas, né? O pano de prato. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Tchau!